E aí Traz contêiner Não consigo nem sair daqui, o cara tá no meio do lado Ah, onde tá tá, Bill? Tá no meio do lado direito No meio do lado direito Traz contêiner Pra esquerda Boa Pera aí, Bill, como é? Fique na tchau Boa, né? Boa 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 Tô... bravo Tô no mercadinho Tá, me dá um turno, nunca me encontrou Tô no carro Tô no carro Olha que é do lado de bravo ali Tem Cê foi aqui na tchau Entrada Entrada Volta pra Alpha Tem na da Alpha Cravado na minha aqui Tem um aqui na Alpha Não sei se peguei na Alpha Tá bem nerd agora Carvado na minha Boa Tô na Alpha Alpha tem cara na Alpha Agora bravo e três Tchau Tchau Acabou Opa foi mal Tô pegando o Charlie Tchau Boa Fica aí, fica aí, fica aí Não fica dentro, pega o objetivo Pegou o objetivo Vou travar o Charlie Tô do lado mesmo Pegue ele saindo Em cima Calma Calma Vamos andar de cima Embaixo captura não Captura Filho da puta, cara Entra na Alpha Eu vou Aquele esquerdo? Eu não vi de onde, cara Não estou indo Peguei Peguei um Peguei um Fanta azul Ele é minha Boa Tá bravo, é do deles Ele O que é deles? O que é deles? O que é deles? Estão atacando Alpha Estão atacando Alpha Estão correndo Brawl Aham, está escuro Peguei, Peguei Brawl Eles nasceram, cuidado Na em cima da Brawl Matei em cima da Brawl A gente amarela amanhã E aí, não saiba Segue ou não É, nossa Tem um aqui Entrou o mural Ok, meio Boa Sim, eu vou correr bravo Vou defender o chave aqui Eu tô meio atrás, cara Eu acho que eu tô capaz de morrer pro mercado Poxa, vocês estão deitando bem na porta aí, cara Bem do ladinho da direita lá Logo na entrada? É, bem na entrada Tô bravo, peguei bravo É, eu morri Estou à esquerda aqui abaixo Minha esquerda? O mercado? Mercadinho Pode vir embaixo ou em cima aqui Peguei um Vai Do meu lado aqui Beleza Vira à esquerda e sobe a escada No box Bravo e travado Olha lá quem tá bravo lá dá um suporte Bello Matei, bravo Bogei, leve Ah, tem quem tá passarela aqui Eu, eu, eu Beleza Me deram o tiro Bravo, bravo do meu lado Veio de onde? Caiu, caiu Eu acho que eu vou pular na Alpha, cara, na moral Segura aí, segura aí Vou pra ele Eu vi Eu tô na barbearia O cara vai Enquanto vivo, um só, né Eu acho que sim Ah, vai, tá Não sei de onde tá na Alpha, cara Acho que tá nas caixinhas Do lado de fora Vou pegar a ponta marada aqui em cima Que eu vou ver se eu vejo ele Um all here Permeta a bola Não quero me ver Apegue ele, não tem certeza A gente consegue ver, não é? O que é isso? Sim 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 E aí 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 17 segundos E aí E aí O cliente não tava vermelho Tá fora de jogar uma granada Ganhamos Goste Entendi não Ele jogou uma granada Cuidado, tô com a Alpha aí O Japs Eu tô indo... tô indo bravo mesmo Estou sem granada, acho que o cara já vai estar gravando já. Vou colocar o bomba aqui. Peguei um aqui. Deixa eu te amarar. Tem a minha direita aqui, Japs. A minha direita. Morreu, morreu. Ai, ponte amarela, velho. Matou, boa. Pula brava, vc pega brava. A direita. Eu tenho que relatar! Acho que eu matei o da ponte, cara. Ai ai, ta lá ainda. Já está um pouco para a esquerda, cara. Ah, subiu aqui, cara. O objetivo aqui. Na minha ponte que eu estava lá, Japs. Mercadinho. Então lá tem dois, cara. Ou então o da ponte, ela me matou, né, cara? Não sei. Boa. Boa, vc. Pula. Eu vou pegar um lugar diferente da brava ali, ó. Porque se vir um ponte amarela, eles já estão vindo mirados em mim. Juntou, abaixo Oi? Calma aí, Japs Marca o vermelho Beleza Um caiu Taca Taca a Nedlan na frente, pera aí Da back aí Gabriel Viu? Vou pegar a ponta amarela agora Bora lá, Japs, na alpha Tem um na alpha Aonde? Na direita, logo passando a entrada Pegou? Pegou, Tênis Você tirou um cara pra tudo Onde você tá mirando? Não, não, na direita Mas agora na tua esquerda Atrás contém Eu não sei o que eu tô mirando Eu tô no bravo, no meio Do lado direito Tem mesmo Na cara já espantei Pra esquerda Tocou Pera aí, Bil, calma Aqui na tchau Boa aí? Você tem quantos pontos no total Quanto? Não dá pra saber Cinco, nove, dois, três Dois pontos Eu ganhei dois pontos agora Vou pegar a Granada Eu vou tacar a Granada Entrevém Uma caminhonete Onde eles estão capturando é bravo Só que eles não tão ouvindo bravo Flash aqui Mas sabe o que eu fazia aqui Isso não é? Eu pegava os mortos Lá na frente E atravessava lá do lado deles Esse pegado eu não posso Eu tenho a Granada Tem que me pular uma vez Eu vim sobre esse negócio Mas eu acho que eu não consigo É que eu não consigo tacar bomba longe Já pra mim sim? Eu jogo pra cima e pulo Um ângulo de 79 graus de vírgula assim Tem o seu lado aí, Jogs? No meio da colônia No meio da colônia Deitado? Aí não né? Fiii! Caldo também cara Pode entrar na alta aí, Jogs Tem que falar mais claro Eu fico na dúvida Se você morrer Pode entrar, pode entrar Ah, ponte azul esquerda Entrou, ali entra o bravo Entrou o bravo Vai quase pegando Nipper, entra o bravo E aí Nipper Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Olha o que é nosso Boa 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 Claro que você falou viu Eu mirei Mas o cara tava bem em cima Achei muito engraçado O cara deitadinho ali E o outro cravado na parede Falta ponto Falta ponto Falta ponto Vai não era um site Ô, como é que tá o esquema aí? Quer que eu voe alfa de novo aí? Não sei Eu vou passar alfa E da alfa pra bravo cara Vou flanquear os lados Acho que eu peguei um Tá pegando bravo Tá pegando Não Pode pôr do demonstração Ponte azul Da ponte Ponte Da ponte Ufff Bem que eu vim falar Ninguém vai marcar o ponto Aceram da picape Da direita Direita embaixo No final dessa ponte É embaixo Porra, não varou, cara Eita Ah, não deu Ele tá bem no limite, irmão, entre verde e azul Aí dependendo do olho de cada um, vê uma Por isso que eu não limito, tá vendo? Vai do monitor também Pega nem as linhas do lado, quase Ah, morri na fachada Ah, morri na fachada Ponte verde Ponte azul Ah, não dá, velho Fique bravo se ninguém segurar a ponte Eu sei Tinha dois, tinha dois Eles tão vindo tudo na ponte lá Vai ouvindo, eu sou homem Obrigado, vou falar Vou falar uma nota diferente agora Ah Acabou, eles tão pegando bravo, não pode deixar eles pegando Tão na ponte, cara Oitava embaixo, né, velho Chegou um monte ali, desesperando Vamos botar uma bomba nessa ponte aí É, eu vou ficar aí embaixo Não vou subir Embaixo da ponte Pegar aquela granada Pegar o ponte azul Vai um gain bravo lá Vai tacar uma bomba em cima lá Então desde que eu entro no bravo, você pega a bebida da... Hum, fica em cima Mas você pode tomar da barbearia dele, pô Acho que ele que é beberia, né Eu tenho errado Barbearia É, certo Porque uma vez eu morri de lá Uma vez eu morri de lá Ou eu vou pra bravo? Vai bravo, eu vou tentar te dar um fogo, mas... Garanto, cara Não pegaram lá na... Lá na praia Peguei um Fica cravado aí, Fênix Pode ficar cravado Fica mirado lá Só dois aí na ponte Tem que proteger o povo Tem que proteger a ponte Morrendo a ponte verde Não, morreu de onde tem aqui, tá? Não, morreu de onde tem esse cappol Tem algo lá Tem momentos lá Uau Matou um embaixo Nossa, que susto, c*** Alfa Vê no oeste, conto o oeste Vai 1 Charlie Vai 2 Charlie Vai 2 Charlie Não tem 1se Não Ah, com a arma Fica aí, fica aí Pegando o Charlie Eu só estou preparado Acho que é esse aí Bill Que matou Ele vai atacar a smoke, fica paradão Vai barbearia embaixo Abaixo da fonte azul, deixa a fonte azul por aí Beleza Esse aí tem que proteger o jato O jato tem que morrer Já deita lá Se você, se você Pode escutar alguma coisa Ah Tem dois, ah caralho Onde? Na ponte azul Caralho Tchau Tchau Jato não Ninguém entra bravo, volta a pouco pra pegar bravo Vai bravo Nossa, velho Ah não Vai bravo Vai bravo Vai bravo Vai bravo Aí caiu Pula, pulou Pula, pulou Manda direita aí Os caras sempre pulam ali pra pegar o objetivo Cuidado, stick together, don't die Vai Vai marcar na avançada Vai marcar na avançada Pula Ele pega um Onde? Pula Não, não Criva Teste Pega em forte azul Fiquei 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 bravo Fiquei bravo Fiquei bravo Fiquei bravo Tá no... Porra! Ah, vai porra Tem uma Alpha e tem um subindo com a ponte amarela Se eu pegar a Charlie vai ser boa Caralho, mano, morreu Ah, gente, vamos deixar isso Acabou certo eu avançava a ponte azul, o cara nem imaginou que eu tava ali avançando Eu tô morrendo do outro que tava vendo lá da Charlie Ah, eu vou bravo de novo Disurgente, né? Ah, só que eu tô sem a HE pra tacar no meio ali Então não é o mesmo esquema? Ah, é o mesmo esquema, eu vou bravo, mas quando tem a HE eu taca ali no meio É onde eles estão capturando Tô ficando bravo É menos um Não tem uma amarela, tem uma amarela Tá só tomando celular, agora desculpa Morreu na Alpha, ô Japs Perto das caixas Eu tenho um inimigo no Norte, eu vou dar o meu pequeno Charlie O que é o Charlie? . . . . . .